Pessoal, já está funcionando, viu? O novo canal de atendimento do Poupa Tempo via WhatsApp. A Jéssica Tabas chega agora ao vivo para explicar para a gente certinho como é que funciona a Tabas. Bom dia. É isso mesmo, Casa Grande. O assistente virtual P, mais conhecido como o novo canal de atendimento do Poupa Tempo, ele vem aí para facilitar a vida de todo mundo, viu? Isso porque são oferecidos diversos serviços como Bolsa do Povo, Trabalho, Emprego, Previdência, Serviços Eleitorais, Vacinação da Covid-19 e muito mais. E é interessante, Casa Grande, que essa ferramenta tem uma linguagem de perguntas e respostas. Então, a pessoa faz a pergunta e o assistente virtual P responde com algumas opções. A pessoa escolhe a melhor opção e, então, dá seguimento ao atendimento. Mas, para isso acontecer, é preciso adicionar o número do WhatsApp desse novo canal de atendimento. Vai aparecer para vocês, é o 11 952202974. A pessoa adicionando, então, esse número de WhatsApp vai conseguir conversar, né? Ter todo esse atendimento pelo assistente virtual P. E é bacana a gente falar, Casa Grande, que em pouco mais de três anos, o Poupa Tempo dobrou o número de postos físicos de atendimento em todo o estado. E, para vocês terem uma ideia, nesse mesmo período, o número de serviços online passou de 7 para 210. E a expectativa do órgão é que, até o fim deste ano, os serviços ultrapassem 240 serviços online disponíveis aí para toda a população. Facilita bastante, até porque todo mundo tem o WhatsApp hoje em dia, né? Às vezes não consegue baixar o aplicativo no celular porque não tem memória, mas o WhatsApp todo mundo tem. Então, é uma ferramenta a mais. Obrigado, Tabas, pelas informações ao vivo aqui no SBT Interior. Obrigado.